Estamos aqui na frente da empresa Roder, do grupo Solve. No último dia 16 aconteceu um acidente e hoje nós estamos aqui fazendo um ato de manifestação contra a precarização no ambiente de trabalho. Até o dia de hoje, a empresa ainda não tem uma posição para dizer o que foi esse acidente. Porque nesse complexo se trabalha, se manuseia produtos altamente cancerígenos, prejudicial para a saúde do trabalhador, a qual todos vocês estão expostos, independente do setor que vocês trabalham. E a empresa se nega a sentar e fazer uma conversa séria com o sindicato. Portanto, esse protesto de hoje é para a gente refletir. Porque não é possível a gente ver nos dias de hoje, trabalhador morrendo, perdendo a vida. Como aconteceu aqui na vizinha, Fênix, apesar de ser uma boca de porco, levou a vida de três trabalhadores. O acidente é o fato principal, mas nós queremos pegar no todo, para que a gente deixe um ambiente saudável, que as águas dos rios não sejam poluídas. Aqui em Campinas, particularmente, tem sido um exemplo na batalha contra as multinacionais que vem ao Brasil, que vem produzir e que como subproduto deixa contaminação, deixa vítimas de acidentes, deixa vítimas de doença no local de trabalho. E aqui em Campinas, aqui na região de Campinas, o maior exemplo é a luta contra a Shell Basf e a contaminação aqui nessa região. O capitalismo suga, o capitalismo explora, o capitalismo mata e não se importa com as pessoas.